Se mais uma criança aparecer Sebrar felicidade alguém nascer Eu sinto que a vida está mentindo Pois nunca vi ninguém nascer sorrindo Aqueles que nasceram porque eu preciso Trazem uma lágrima e vejo um sorriso Se viver é bom, como é que a vida diz Tens que sofrerá ser feliz Se mais uma criança aparecer Sinto felicidade alguém nascer Eu sinto que a vida está mentindo Pois nunca vi ninguém nascer sorrindo Aqueles que nasceram porque eu preciso Quase uma lágrima e vejo um sorriso Se viver é bom, como é que a vida diz Tens que sofrerá ser feliz Se mais uma criança aparecer 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 Eu sinto que a vida está mentindo Pois nunca vi ninguém nascer sorrindo Aqueles que nasceram porque eu preciso Se mais uma criança aparecer Se mais uma criança aparecer Se mais uma criança aparecer Que a vida diz Tens que sofrerá ser feliz 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 Não se Veja a criança aparecer Música 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 Música